Bom dia, galera. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente salva essa página nos nossos favoritos. É uma dica simples, mas se eu conseguir organizar os meus favoritos, ela vai ficar super organizadinho e vai facilitar tempo para mim. Como eu faço isso? É muito fácil. Você primeiro abre uma nova guia e escolhe a página que você quer salvar. Eu escolhi a página da base nacional como o meu curricular, porque é uma página interessante para mim. Aqui no final da Omnibox, no final da barra de endereço, eu tenho uma estrela. Eu posso clicar aqui na estrela, vou vir aqui nos três pontinhos no final dela e ir acessar os favoritos. Eu vou vir aqui na estrela. Quando eu clico na estrela, eu posso alterar o nome dessa página que eu quero. Posso mudar o nome para BNCC Página Oficial. E eu posso escolher dentre as pastas que eu tenho ou escolher uma outra pasta. Eu quero escolher uma, fazer uma nova pasta chamada BNCC e cadastrar essa materiais. Salvar. Olha o que aconteceu. aqui, com nova pasta, quando eu criei, a página já está aqui. Vamos fazer o teste? Se eu tiver numa página em branco, tem aqui o meu mais favorito, BNCC, e ela já chega lá. Dica boa, simples, mas muito bom para organizar as nossas visitas e o nosso histórico de pesquisa, não é mesmo, gente? Muito bem, vamos lá e obrigado.